93. Subordinate clauses. If. Oração subordinada com si. I don't know if he loves me. Eu não sei se ele me ama. I don't know if he'll come back. Eu não sei se ele volta. I don't know if he'll call me. Eu não sei se ele me telefona. Maybe he doesn't love me. Será que ele me ama? Maybe he won't come back. Será que ele volta? Maybe he won't call me. Será que ele me telefona? I wonder if he thinks about me. Eu me pergunto se ele pensa em mim. I wonder if he has someone else. Eu me pergunto se ele tem outra. Eu me pergunto se ele está mentindo. Maybe he thinks of me. Será que ele pensa em mim? Maybe he has someone else. Será que ele tem outra? Maybe he tells me the truth. Será que ele diz a verdade? I doubt whether he really likes me. Eu duvido se ele realmente gosta de mim. I doubt whether he'll write to me. Eu duvido que ele me escreva. I doubt whether he'll marry me. Eu duvido que ele se case comigo. Does he really like me? Será que ele realmente gosta de mim? Will he write to me? Será que ele vai me escrever? Will he marry me? Será que ele vai se casar comigo? Eu duvido que ele vai me escrever? Eu duvido que ele vai me escrever. 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 A CIDADE NO BRASIL